Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 11, e tem o seguinte texto. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que há vez de dizer, mas, o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Para a nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Defesa Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore. A obra fala do homem. Quem te provoca, através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere, através do insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhe sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Se você gostou desta mensagem, e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriojaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felícia, o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.